A grande performance em casa, vem o cruzamento da Chape, o toque de cabeça! Gol! Viva a Chapecoense! Flechada de Christian! Chico, passou o Rodrigo, Chico prefere cruzar no meio da grande aérea, Bueno! Gol! Do Juventude! Ricardo Bueno na marca dos 20... O Bruno Oliveira e o Julio quem bate, o Julio bateu, fechado, desvio! Gol! Gol do Santos! Vamos ver se o ataque é a chegada do Ângelo, boa bola por dentro, Marcos Leonardo! Gol do Santos! Para o Hércules! Lia Paulance, parte pelo meio, bateu direto! Gol! Do Ipirega! Olha aí a chance do empate, vai pintar o gol de empate, saiu o goleiro, a bola vai entrando, vai entrando, vai entrando! Gol! Do Oratório! Do Oratório! No começo do segundo tempo! Matheus Paulista, desceu pela direita, mandou para a área, Guilherme Neves! Camisa número 15 já no jogo, olha o Balaterre, Lucas, você manda para a área, saiu o goleiro, olha o gol, olha o gol! Gol! Do Oratório! Do Oratório! Guilherme, camisa número 9, Guilherme Neves! Dê uma arrancada do Lucas pela direita, Guilherme! Guilherme Neves, contigo a parada, Paulo Henrique, capricha para a galera do Bicolor e Santa Rita, e vai Paulo Henrique, vai partir para a bola, Paulo Henrique, bateu! Gol! Guilherme Neves, ganhou o Henrique, cobrando o pênalti, mandou um torpedo no meio do gol, não deu para o Gertson, não foi para quem? Olha o Balaterre, olha o Balaterre, Matheus Paulista vai para o chão, o acesso do gol, entrou na área, bateu! Gol! Gol! Do Oratório, Lucas, em alto estilo pela direita, ele se mandou! A bola partida em direção ao gol ao Kevin, golaço! Gol! Do Havaí! Reparem, só com jeito, joga a luva, goleirão, deu para pegar não, gatito? A bola com o Ailton, cruzou para dentro da área, a Zagatira sobrou com o Pedrinho, gol! Do Volta Redonda! Pedrinho! Bem posicionado dentro da grande área, ficou com a sobra! Olha o cruzamento para dentro da área, deu sobra! Gol! Gol! Tira! É do Volta Redonda! Que finta espetacular, bateu para o gol! 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 De Lelê! É do Volta Redonda! Bola na área, cabeçada! Gol! Da Aparecidense! Para vencer no jogo em Ribeirão Preto! Para sair da zona de rebaixamento! Joãozinho!